Olá, eu sou o Márcio Barreto, este é o meu sinal. Sou o co-fundador do Instituto Livres e Escrita, cujo sinal é este aqui. E autor do livro, Escrita de Sinais e Mistérios, cujo sinal é este aqui. Tem o link logo aqui abaixo, se quiser conhecer, pode clicar lá no link. Hoje a gente vai falar sobre uma técnica, um segredo, algo muito simples, mas algo que a maioria das pessoas simplesmente desprezam, não fazem. E por isso ficam em anos para poder aprender, para poder estudar alguma coisa. Eu comecei a refletir sobre o que faz a gente realmente aprender as coisas rápido lá atrás. Eu estava por volta de uns 18, 19 anos, já tinha um bom tempo que eu estava estudando a Libras, e pelo menos, deixa eu ver, 6, 5, 6 anos que eu estava estudando a Libras, eu achava que era fluente e de repente eu vi que eu não era fluente. Eu vi que os surdos não me entendiam, que eu chegava na frente deles e travava, eu chegava na frente dos surdos e não entendia o que eles estavam falando, e isso era frustrante para mim e para eles. Eu sempre costumo dizer que o maior prejudicado nessa história toda de a gente não saber Libras é o próprio sujeito surdo, né? Isso é muito triste. E aí, desde aquela época, eu comecei a pensar sobre o que faz realmente a gente aprender as coisas mais rápido. E eu fui estudar muito sobre isso, fui refletir muito sobre isso, até que um dia eu encontrei um provérbio na Bíblia, no livro de Provérbios, de Salomão, que diz assim, Ah, porque eu não dei ouvido aos meus mestres, nem dei atenção aos meus educadores. Nesse provérbio aí tem a chave da sabedoria, né? Que é literalmente você aprender com quem sabe, aprender com quem é melhor naquela área. Então, por exemplo, se você está estudando Libras, você tem que buscar referências de aprendizado, alguém que sabe a Libras de verdade, alguém que sabe técnicas de estudar Libras e te ensina de maneira clara, percebe? Alguns de Libras, por exemplo, você percebeu que seu professor é muito bom naquilo? Fica no pé dele, pede mais, pergunta mais, aprende mais e coloque em prática o seu aprendizado. Aqui no canal, por exemplo, você tem aprendido muita coisa relacionada a Libras, técnicas de aprendizagem, técnicas de estudo, ou mesmo dicas de Libras, sinais, vocábulos, expressões, várias coisas de Libras. Só que tem muita gente, talvez você seja uma dessas pessoas, que a informação entra por um olho e sai pelo outro, entra por um ouvido e sai pelo outro ouvido, entende? Ou seja, não coloque em prática e não adianta nada se você não colocar em prática. Olha, dá trabalho pra caramba preparar toda a estrutura que eu preciso de preparar aqui pra poder gravar vídeo, mandar vídeo pra edição, postar os vídeos, notificar. Dá trabalho fazer essas coisas. E eu tenho esse trabalho com o maior prazer, porque eu quero que você aprenda a Libras de verdade pra que você tenha aquela liberdade de se comunicar fluentemente em Libras com os surdos. Porque, afinal de contas, a Libras transforma a vida. Você transformou a minha vida e pode transformar a sua vida também. Mas se você não coloca em prática, nada adianta. Percebe? Isso funciona pra aprendizados em aula, aprendizado em livro. Então, por exemplo, livro e escrita de sinais sem mistérios. Por que que tem tanta gente com dificuldade de aprendizado da escrita da língua de sinais? Porque a pessoa compra o livro e não pratica, não lê o livro, deixa engavetado lá, deixa na estante, empoeirando. Gente, livro foi feito pra ser lido. Tenho vários livros meus que eu tinha comprado um tempo atrás, estavam empoeirados na estante. Eu falei, gente, pra eu poder, eu compro o livro, deixo o livro parado aqui, não adianta nada. Eu tenho que ler. Às vezes você vê um livro, compra mais um, mais um, mais um. Fiquei tanto de livro na estante, né? Eu poderia citar o nome de vários livros aqui que eu comprei e que estavam lá parados. Eu fui de um em um falando, não, vou ler esse livro. Peguei, li e terminei, comecei a ler o próximo. E assim por diante. E não só ler, mas colocar em prática também. Então é fundamental que você dê ouvido aos seus mestres, aos seus professores, ou seja, a quem que está te ensinando algo realmente de valor, a quem está realmente comprometido com o seu aprendizado. Por exemplo, semana por semana, vídeo após vídeo, eu falo que tem um link aqui embaixo pra você cadastrar, colocar o seu e-mail lá, pra você receber um conteúdo exclusivo pras pessoas que me seguem mais de perto. É uma videoaula gratuita, onde eu ensino como você memorizar os sinais de maneira mais rápida, mais intuitiva, mais efetiva. E quem recebe esse conteúdo, recebe outros conteúdos também que eu compartilho só com quem está me acompanhando mais de perto. Tem um tempo que eu estou falando isso. Você já cadastrou o seu e-mail? Percebe? Cadastra. Se você não cadastrou, cadastra. Vai lá, coloca o seu e-mail, porque assim a gente vai estar mais próximo ainda. A gente vai ter uma via de contato muito mais próxima. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, deixe seu comentário aqui abaixo. Diga aí quais são os seus desafios com a Libras ou de que forma. Essa aula ou os vídeos que eu tenho compartilhado aqui têm te ajudado a se aprendizar da Libras. Ok? Eu sou o Marcos Marreto e eu te vejo em nossa próxima aula.